Olá meu irmão, olá meu irmão, o Hélito Jesus falando aqui. Então você quer saber sobre o verdadeiro significado do diácono. Se você é diácono ou pretende ser diácono, esse vídeo é pra você. Então inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilha. Você sairá deste vídeo prontamente a responder o verdadeiro significado do diácono, as suas funções ministeriais, as suas funções espirituais, o que pode e o que não pode um diácono fazer. Então vamos lá para o verdadeiro significado do diácono. Pra você que não sabe, diácono significa literalmente uma pessoa que serve a igreja, um servente da igreja. Na Bíblia os diáconos tratavam de assuntos administrativos e prestavam ajuda aos fiéis, enquanto os pastores se dedicavam à pregação e ao ensino da palavra. O trabalho do diácono é muito importante em igrejas com vários membros, por exemplo. No início da igreja, os apóstolos lidavam e organizavam com tudo. Os crentes davam a oferta à igreja que eram distribuídas pelos apóstolos aos membros mais pobres e vulneráveis, como por exemplo, orfos e viúvas, né? São os que mais aparecem com necessidade na Bíblia. Mas a igreja cresceu de uma tal maneira que os apóstolos já não conseguiram mais administrar. Ou seja, eles perderam o monopólio administrativo da igreja. A igreja cresceu de uma tal forma que eles já não conseguiam mais administrar todas as tarefas sozinhos. Então, por isso, a igreja escolheu sete homens para servir às mesas e tratar de assuntos administrativos concernente à ordenança da igreja. Podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 2 e 5. Olha só. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicaor, Timon, Parmanas e Nicolau. Então, esses foram os homens, cheios de fé e do poder de Deus, a serem escolhidos para tratar dos assuntos litúrgicos administrativos do templo, no caso da igreja. E, a título de curiosidade, Estevão, homem cheio de fé e temente a Deus e cheio do Espírito Santo, mais tarde viria a ser o primeiro mártire da igreja, né? Relata os textos bíblicos. Diante de tudo isso, o que faz um diácono ministerialmente? A sua tarefa em sua essência. O trabalho do diácono varia de igreja para igreja, mas a função principal é administrar os trabalhos e diminuir a carga e a tarefa do pastor ou presbítero, por exemplo. Todos devem ajudar na igreja, mas o diácono é uma pessoa mais responsável, que gere certas tarefas. Então, o diácono, em sua essência, é um oficial da igreja, alguém que policia, que cuida, que organiza, né? O diácono, em sua essência, é responsável por manter, por exemplo, a liturgia do púlpito, a liturgia da nave da igreja, do salão, né? Cuidar da porta e estacionamento, cuidar do bebedor, cuidar dos banheiros, né? Policiar as crianças para que não atrapalhem os cultos. Então, tudo isso é responsabilidade dos diáconos da igreja, além de também os irmãos poderem, em sua essência, ajudarem os diáconos e cuidarem também, por exemplo, dos seus próprios filhos, né? Algumas coisas que os diáconos podem fazer são administrar as finanças da igreja. Eles podem organizar o poder monetário da igreja, né? Organizar ali todo o dinheiro que eles recebem e, através disso, também, poder terem outras ideias para galgar e poderem crescer ainda mais as finanças da igreja. Gerir apoio social, como, por exemplo, fazer visitas, ajudar órfãos, consolidação, fazerem oração e oferecerem até serviços espirituais. Dar assistências aos necessitados, como, por exemplo, todo o poder monetário, galgado, alcançado pela igreja, pode ser vertidos em cestas básicas, roupas, água, mineral para os necessitados, como, por exemplo, órfãos e viúvas. Cuidar do edifício e dos bens da igreja. Então, tudo que faz parte, que agrega valor ali na igreja, como, por exemplo, bebedor, vaso sanitário, luz, energia, pintura da igreja, tudo isso é cuidado pelos diáconos da igreja. Eles são responsáveis por manter toda a igreja bonita e em ordem. Em algumas denominações, o diácono também ajuda com funções espirituais, como, por exemplo, oferecendo orações, fazendo visita, tirando uma palavra e até mesmo pregando. Outra forma também é administrar a Santa Ceia, participações no culto e aconselhamentos espirituais propriamente dos crentes. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer ser um diácono, se você quer ser uma diaconisa, tem ministérios que permitem diaconisa, no próximo vídeo trataremos de pessoas que podem ser diácono. Quem é que pode exercer o ministério diaconal? Pode ser homem? Que tipo de homem? Pode ser mulher? Que tipo de mulher? Então, no próximo vídeo, nós trataremos desse seguinte assunto, tá? Eu espero que você tenha entendido a tarefa principal correlacionada ao ministério diaconal em sua essência, tá bom? Vou pedir novamente a você que inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, tá? Muitas outras pessoas serão ricamente abençoadas através deste conteúdo, tá bom? Então, no próximo vídeo combinado, eu vou trazer quem pode ser um diácono, se as mulheres podem exercer o ministério de diaconisa, tá bom? Que Deus abençoe.